E vamos aos destaques do Portal A8. O Portal A8 SE é o A8 no BG com Carolina de Moraes. Olá, ótimo início de semana pra você. Inicia hoje a 20ª edição do Festival de Artes de Japaratuba. O evento conta com uma extensa programação de manifestações culturais, apresentações artísticas e muita música. Tudo isso acontece a partir das 18 horas. Agora falando de qualificação, a Prefeitura de Carmópolis está promovendo três cursos de primeiros socorros, trabalho em altura e empreendedorismo. Para participar, os interessados devem se inscrever na sede da Secretaria de Assistência Social, apresentando a carteira de identidade e um comprovante de residência. E ainda nesta semana, a população de Ilha das Flores recebe atendimento oftalmológico gratuito, através de uma unidade móvel. A ação oferta exames, consultas e doação de armações. Quem quiser adquirir lentes de grau, também será contemplado com descontos especiais. Acesse a 8se.com e fique bem informado com as notícias de Sergipe, do Brasil e do mundo. Tchau, tchau e até amanhã.